Bom maldinha, então, boa tarde a todos, então estou a fazer aqui este vídeo, no seguimento do vídeo anterior que fiz, a dizer que queria partilhar o perfil das luminárias que o Fábio Silva teve a gentileza de partilhar comigo. Bem, eu quero fazer salva, até porque fiz aqui dois testes, foi este e este, está no meu make a roll, se quiserem passar por lá. Bom, quero fazer salva que este perfil funcionou comigo, não quer dizer que este perfil funcione com vocês, ok? Porque eu acho que aqui muito conta um pouco também o tipo de filamento e como a parte do filamento está configurada. E quero fazer esta ressalva porque eu acho que no mundo 3D ninguém está aqui com a varinha mágica na mão a dizer que isto é assim e funciona para toda a gente. Não, o que às vezes funciona para mim pode não funcionar para vocês, ok? E estou a falar isto um pouco com conhecimento de causa porque é assim que as coisas funcionam, ou seja, há situações em que há colegas que imprimem de uma maneira e eu não consigo imprimir dessa maneira, ok? Há a base, efetivamente há uma base, mas depois há o resto de configurações que têm que ser ajustadas para cada um e também para a criteracidade que cada um utiliza nos projetos que faz. Passando isso, a configuração que eu tenho é pegando no perfil básico, no perfil básico do que vem pré-definido... Com o Bombo Studio, para a minha impressora que é P1S, foi feita aqui algumas alterações, não muitas mas foram feitas algumas alterações. E vou passar isto tudo, e porque é que não estou a fazer um vídeo para vocês depois no vídeo andarem para trás e para a frente, podem ver aqui como isto está configurado e depois fazer os vossos ajustes, ok? Aqui na qualidade, mantive exatamente a mesma situação, aqui não mexi nada, exatamente igual. Mexi, efetivamente, aqui no X ou Old Compensation. Isto tem a ver, o X ou Old Compensation tem a ver com os buracos que são criados, em que... Buracos que são criados, não. Buracos que possam... Que possam... Isto faz uma compensação a este nível, que é... Quando o valor é negativo, fica menor. quando o valor é positivo, fica maior. Exatamente como aqui o counter compensation. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, quer dizer que o objeto, o contorno, alarga ou diminui. Conforme seja um valor positivo ou negativo. É aqui estes valores que foram alterados. É uma questão de vocês ajustarem para o vosso lado e verem se isto compensa. Isto tem a ver, basicamente, quando a peça não fica, as cores não ficam unidas. Tem a ver com isso. Quando não há uma união de cores, é aqui que vocês podem trabalhar nestes valores aqui. Descubo o computador. Cio do sítio. Dá problema. Estamos de volta. Bem, a seguir. Mudou-se aqui o modo aráclimo porque ele vem para o modo clássico. E acho que vem com 10%. Coloquei 50. Aqui os valores estão... Acho que não mexi em que é nada disto. E mexi aqui no inicial Layer Flow Ratio. Vocês, se isto não vos aparecer, se este parâmetro nos aparecer, isto é muito simples de resolver. Vocês vêm aqui em cima, Preferências, e vão aqui ao Develop Mode. Ativam isto e a partir de aí aparece-se logo esta configuração. Aqui, não sei se isto tinha com estes fichos, não tinha, eu coloquei. Aqui no tabulador do string pus aqui 2. É o que vem por feito. Monotonic Line, 5, Monotonic Normal, 3, e Monotonic Line. Pus em 10, Grid, e o resto enfilo o Overlap. Acho que vem com 20 ou com 15, ou o que é que é. Compusei para 25. Também já não me recordo. E aqui não mexi mais nada. Aqui na velocidade mexi. Pus 40, 90. Isto tinha aqui uns valores mais altos. Pus tudo a 200. Mas isto é uma questão de vocês também. Porque a impressora a bambu, a singularidade dela é que ela imprime com muita qualidade, com bastante qualidade, em impressões rápidas. Portanto, também não vale a pena fazer estarem a baixar isto muito, demasiado, porque não é o seu interesse. É o interesse de usar a impressora a bambu na sua total funcionalidade e na sua total velocidade. Não é total, mas uma velocidade bastante agradável. Mais. Aqui não mexi nada. Pode mexer aqui no Travel Speed. O Travel Speed é a velocidade com o bico que faz quando desloca de um lado para o outro. Aqui podem mexer nisto ou não. Podem me deixar manter. Suportes não mexi nada. E aqui também nada mexi. Puxou aqui no brimo. Isto às vezes fica em alto e já às vezes enquanto aparece o brimo está em... aqui não mexi em mais nada. Ok? Em termos de... desta situação... Depois fazês. Mudou isto. Fazem aqui o save. Puxou aqui o nome. Eu dei Lightbox AMS. Podem dar o nome que vocês quiserem. Luminárias AMS. Seja aquilo que quiserem. Está bem? No filamento. No filamento. Acho que aqui é a parte um pouco mais importante e a parte se calhar tem que ser mais ajustada. Ou não. Depende. Ok? Bem. Para quem tem filamentos de bambu respeitem... Respeitem. Estou a dizer atenção. O que é que vem pré-definido deles? Bem. O que é que mudei aqui? Mudei aqui a temperatura. Ok? 215 210. Apesar de ter baixado as temper... Ou seja, a regra é imprimos mais rápido tens de ter temperaturas mais aulas. Ok? Para dar o tempo do filamento mais quente e ficar clave entre as camadas. Ok? É uma questão de vocês depois mexerem aqui ou fazerem uma torre de temperatura para as velocidades que é e... eu não fiz nenhuma velocidade não fiz nenhuma torre de temperatura digo já isto é mais ou menos já um pouco da minha ou pouca nenhuma experiência puse este valor. Aqui 5555 aliás 6060 não tive aqui não não tive não tenho qualquer tipo problema apesar de é a temperatura que eu sempre utilizei e é que vai continuar aqui mudei isto para 21 ok? Tinha isto a 12 ou que é que é mexiste aqui para 21 aqui no cooling 5080 e mudei isto aqui para 10 ok? Porque é que mudei isto aqui para 10? Pensando eu imaginando eu que esta parte de ventilação vai-me arfecer a a chamba por assim dizer a toma falta ou não a caixa da impressora ou seja vendo uma deslocação de ar lá dentro para o arfecimento os fiaps podem existir alguns mais fiaps ou não isto pode ser um bocado uns dizem que sim outros dizem que não eu estou-me a dar bem com estes 10% nas duas impressões que fiz não quer dizer que mais tarde não venha à conclusão que tenha que mudar isto e então isto muda-se está bem? Só tem a ver com isto ok? Aqui nos settings of right a única coisa que mexi foi aqui neste valor ok? Não mexi em mais nada não mexi em mais nada não quer dizer que já haja aqui valores que têm 6 estados provavelmente se fizer o tipo de luminária com outras cores provavelmente alguma coisa tem que mudar e já sabemos que isto é estático e ainda há visto é uma coisa que temos sempre que fazer aqui algumas alterações aqui no advanced não mexi basicamente em nada aqui na impressora vocês depois terem o genérico fazem save e depois dou o nome que vocês também quiserem eu só utilizo o filamento o filamento de bambu foi quando foi cá a oferta portanto ele não é barato e também agora queria comprar o filamento de bambu porque ele está a um preço por reino mas não há filamento para entrega da parte dele aqui eu acho que também troquei qualquer coisa acho que foi aqui no Zé aqui não mexi nada aqui também não mexi nada aqui também não e aqui acho que mexi Zé acho que foi aqui isto vem em auto acho que me deixo para normal ok não mexi bem mais nada acho que foi só mesmo isto aqui ok foi só isto bem vou-vos agora pôr aqui um projeto que é o projeto que eu que eu tive a imprimir para vos explicar aqui um pouco aqui a situação do da sequência de cores para quem não sabe que saiba e então fica fica também já com essa pequena noção aqui nos objetos que é volume aqui a caixa que não está aqui a fazer nada o leque vou por aqui 2 o red é 1 e o white é o 4 normalmente começa-se pelas cores mais claras e acaba-se nas cores mais escuras ok vocês aqui de lado tem aqui uma opção que é auto ou seja ele faz aqui ou vai buscar o branco vai buscar o preto faz isso vocês podem fazer aqui um costumize e dizer a sequência de cor que vocês querem começar ok começa o primeiro com o branco depois vão com o preto ou vão com o verde ou vão com o azul só para fazeres aqui fazeres ter aqui uma noção do que que eu estou a dizer é aí toma isto bom é lá que isto agora na carapalha ah bem fazer só isto assim que é para vos mostrar faço aqui um slice plate este rato já teve melhores dias já vos vou mostrar as configurações do Orca Slicer ok basicamente é para vocês utilizarem as configurações do Orca Slicer vocês têm que fazer um logout do Bamboo Studio para entrar no Orca Slicer e fazer um login no Orca Slicer ele vai buscar tudo o que está na cloud e vai expor vai expor lá eu depois lá não mexia absolutamente em nada está bem estes campos há campos que o Orca Slicer tem que ele automaticamente os ajusta direto ou seja sem como eu disse eu imprimi uma peça no Orca acho que foi esta esta imprimi esta no Bamboo Studio ok isto tem aqui uma delas acho que é esta tem aqui alguns só uma na ponta uma coisinha sem jeito nenhum uma coisa que na classe tem isso ok então vou só aqui mostrar por cá isto das sequências primeiro o branco para ver depois o vermelho depois o preto no final ok vocês podem definir isto isto aqui no Customize ok bem meus amigos na parte do Bamboo Studio é aquilo que eu vos tenho para só para para vos mostrar que não há não foi assim muitas modificações mas foram algumas que deram algum sucesso ok agora aqui no eu vou fazer o logout aqui do do Bamboo Studio e eu vou entrar aqui no Orca vou puxá-lo aqui para o lado acho que sim um update de qualquer do Bamboo Studio hoje ou o que é que foi é uma questão de eu fazer ok bem vou seguir a fazer o logout está no Tecrank já passo para aqui isto basicamente é vir aqui a Home login está feito e ele vai fazer esta questão ou seja tanto acontece tanto no Bamboo Studio como no Orca Slicer vocês podem sim ou não é como vocês quiserem ou seja se quiserem trabalhar com os dois com os mesmos processos ou seja vocês que fazem é Yes ou seja se tivesse feito uma alteração no Bamboo Studio ele iria me aparecer agora aqui ok e se virmos aqui tem aqui o tal ok MS tenho o aquele que foi criado e tem aqui também o tal AMS ok pronto meus amigos é uma questão agora de experimentarem de de verem portanto ele tem aqui acaba por ter aqui mais algumas 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 configurações tem o Orca tem mais configurações é uma questão de estarem eu penso que com este perfil vão conseguir arranjar conseguir ter maiores resultados é uma questão de experimentarem no Orca Slicer e depois no Bamboo e compararem como é que como é que como é que como é que fica quero só aqui mostrar aqui também esta opção que ele passou para aqui o Modarac 50 Internet é uma das configurações que isto tem a mais que o Bamboo que eu não tenho meus amigos espero que tenham gostado deste vídeo e que isto seja também uma ajuda para vocês de modo a conseguir imprimir as luminárias para quem está com problemas uma vez mais faça a ressalva que funciona comigo não quer dizer que possa funcionar com vocês está bem alguma coisa tem que ser ajustada no processo quer fazer este alerta porque acho que acho que é importante alertar para isso de resto estou à vossa disposição como sempre para tentar ajudar naquilo que souber e também esperando um pouco também que possam nas minhas dúvidas e nas minhas coisas possam também ajudar porque acho que é que é neste posicionamento de unidade 3D que devemos estar e não há algumas situações que já aconteceram porque quem está nisto acho que tem que estar numa maneira positiva de entre-ajuda e não de uma outra maneira mas isto é a minha perspectiva de ver as coisas não é outra não tem outra isto também não é um negócio acredito que para algumas pessoas isto seja um pouco mais sensível porque agora está aqui este gajo o AZ3D a partilhar aqui perfis que meus amigos se não gostam põem na borda do prato está bem se tiverem algum problema venham falar comigo que a gente depois a gente conversa e chegamos a um bom entendimento seguramente está bem meus amigos um grande abraço a todos espero que gostem e e vamos lá dar-te um plastico grande abraço Tchau